Fala, galerinha! Beleza? Olá, Dignara, trazendo mais um vídeo aí pro canal. Hoje é dia de falarmos então aqui do caçador, né? E como vocês vão se preparar pra upar um caçador, se esse é o teu interesse, né? Então aqui eu vou trazer algumas dicas do que é mais fácil pra vocês passarem pelo 50-60. Especialização de escolha aqui, gente, é a Beastmaster, tá? É a que mais se foca no teu pet, no teu ajudante. Tu pode dominar animais exóticos, então eles já têm uma vida, uma resiliência maior pra tancar os inimigos pra ti. Então logo essa aqui é a especialização que tu vai usar pra fazer o teu leveling, tá? O teu pet aqui, o teu mascote vai ser da especialização de ferocity. Ele tem o bônus aqui do Primal Rage, vai te ajudar pra upar e vai te ajudar nas masmorras que tu vai ter que fazer também. Então isso aqui te dá toda essa questão aqui dos pets exóticos que são bem mais tancudos, digamos assim, pra te ajudar lá no corpo a corpo. Indo pros talentos aqui, gente, que tu quer escolher, tá? No nível 15, o mais interessante pro leveling é o do meio, porque ele te dá o mascotezinho adicional. Então é mais um cara pra fazer volume lá na galera, pra tu não ter que ir pra cima. Segunda linha aqui. Eu gosto bastante do Scent of Blood, te dá cargas agitadas de barbade shot aí, pra tu poder metralhar teu DPS. Nível 30, o foco aqui na aceleração, né? Nosso movimento é 30% mais rápido se a gente não atacar por 3 segundos. Então, ó, vejam o que tá aqui em cima, ó, Trailblazer. Isso é bem bacana pra deslocamento, gente, principalmente pelas vezes que a gente tem que ir lá em demó, né? Aqui nessa região aqui, não dá pra montar. Então o máximo que tu puder ter de aumento de deslocamento pra tu upar, principalmente ali nessas regiões, é bem bacana. Nível 35, vai aqui no central, e se tu quiser um cooldown a mais pra usar, de repente pra nocar elite, coisa assim, tá sentindo que te falta cooldown, tu pode ir nesse último aqui, que é um dano a mais contra um único alvo bem interessante. Nível 40, gente, pega o primeiro aqui e reduz o cooldown do teu Aspect of the Sheet, tá? Então, de novo, com foco e movimentação, né? Esse cara aqui, então, que nos deixa mais rápido, fica disponível mais cedo. Nível 45, é a mesma coisa do 35. Pega o primeiro aqui pra uma constância maior, e se tu sentir que falta um cooldown a mais pra bater no elite, vai do último aqui, que é um dano legal, inclusive esse aqui mais focado em AOE. Nível 50, a mesma coisa, vai com o primeiro aqui pra um DPS a mais, mais passivo, aumenta o dano do teu mascote pra caramba. Mais dano quer dizer que ele gera mais ameaça também, os inimigos vão ser menos propensos a vir pra cima de ti. Mas, de novo, se te faltar um cooldown assim, não, eu preciso pra matar elite, nunca, pra tática aí que bata mais contra um único alvo. Então tu vai de Bloodshed aqui no último, tá? É um pouquinho também do teu feeling, conforme aquilo que tu sente que te faz falta enquanto tu tá fazendo o teu level up aí, tá? Gente, enquanto tu tá upando, o bacana é tu sempre usar a tua habilidade aqui, ó, do Miss Direction, no teu mascote, que daí quando tu começar a atacar, a ameaça já vai pra esse cara aqui. Tu tem as tuas armadilhas que tu pode jogar aí no chão, tá? Armadilha pra congelar, armadilha pra deixar mais lento. Então não se esquece disso, tá? Tu pode conseguir aí atrasar inimigos que estejam vindo pra cima de ti através dessas técnicas. Tu consegue aí enxergar através dos olhos do teu mascote, tá, ó. Então se tu quiser dar uma explorada numa região que tu tenha só aqui e ver alguma coisa, ó, e tu não queira ter que morrer pra isso, ó, tu pode comandar o teu mascote pra ir lá, olhar pra ti, e aí tu só volta. Tá, tu não precisa tu ir lá e morrer nesse processo. Tu tem o Aspect of the Turtle aí pra reduzir o dano causado sobre você. Tu pode se fingir de morto naqueles momentos que, opa, deu zebra, não tem mais o que fazer. Deixa teu mascote morrer, se fingir de morto, vai te poupar às vezes, tu tem que voltar lá no cemitério, né. Não se esquece aqui que tu pode curar o teu mascote, tá? Então enquanto ele tá aí atacando lá pra ti, tu pode tá curando ele, tá? Então não se esqueçam disso. Tu tem um tiro aqui pra remover efeito de bônus do teu inimigo. Tu tem o teu desengage aqui que te joga pra trás, pra dar aquela fugida. Tu tem tua cura aqui no formato do Exileation. E tu ainda tem o taunt aqui do teu mascote no formato aqui do Intimidation. Caso venha um inimigo pra cima de ti, tu pode forçar o teu mascote a chamar a atenção dele, tá? Então tem bastante coisa aí no teu repertório pra tu usar o teu mascote ao teu favor e fazer aí com que ele te tire de situações meio complicadas, tá? Vai ter especialização bem tranquilo de opar com esse cara dessa forma. Dúvidas que possam ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Deixa teu gostei. Segue no Facebook e no Insta. Se inscreve no meu canal de investimentos. Tudo isso é de graça, gente. Ajuda a gente pra caramba, tá? Se tiver uma condição a mais aí, puder se inscrever aqui e virar membro do canal. Ganha acesso aos vídeos antecipados e também vídeos exclusivos, tá? Ajuda a gente ao quadrado aí. PC Gamer, Solide State Team, foi entregado em toda a região sul do Brasil. Valeu, galerinha. Forte abraço. E aí